Apenas duas empresas controlam o mundo, e mesmo assim você não sabe quem elas são. Quando pensamos nas empresas mais poderosas do mundo, frequentemente pensamos na Apple, Google ou Amazon. No entanto, essas empresas são insignificantes em comparação a outras duas gigantes, que são a BlackRock e a Vanguard. A BlackRock e Vanguard são os dois maiores fundos de investimento do mundo, com mais de 15 trilhões em ativos sob gestão. Isso é aproximadamente 5 vezes o PIB total da França. Mas como essas duas empresas controlam o mundo? É simples. A Vanguard e a BlackRock possuem ações das empresas mais poderosas do mundo. Eles são os maiores acionistas do Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. São verdadeiros monstros financeiros. As duas possuem absolutamente tudo, desde empresas farmacêuticas, transportes, bancos e mídia. Sempre que você faz algo, você torna a BlackRock e a Vanguard mais ricas. Ao assistir Netflix, você torna a Vanguard mais rica. Quando você entra no Instagram, você torna a BlackRock mais rica. Quando você compra um iPhone, você torna a Vanguard mais rica. E o assustador é que quando você torna a Vanguard mais rica, você também torna a BlackRock mais rica. Porque as duas empresas são os maiores acionistas uma da outra.